Com vocês, um ano 3. Pra entrar na calça do céu, você tem que bater em pé. Ei, agora já vou sentar. Ei, agora já vou sentar. Mas você tem que bater em calma também. Bater pé, bater palma, pra entrar na calça do céu. Ei, agora já vou sentar. Ei, agora já vou sentar. Mas você tem que bater em calma também. Mas você tem que bater em calma também. E aí, agora já vou sentar. Ei, agora já vou sentar. Mas você tem que bater em calma também. E aí, agora já vou sentar. Mas você tem que bater em calma também. Bater pé, bater palma, pra entrar na calça do céu. Ei, agora já vou sentar. 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 Ei, agora já vou sentar.